Onde eu to O parque O parque aqui de Coana Hoje eu to sozinho e o Ian não ta comigo Semana passada a gente veio aqui Onde levou o Tombo ali Hoje eu vim sozinho aqui Saio de casa Não consigo ficar em casa Treinar o baseball ali O bicho ta gostoso dentro Ta muito frio O cachorro Mas não tem nada Como é agora Tchau 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 Tchau